Bom dia, gente! 11 e 11 em ponto, adoro pontualidade. Começando então, gente, nossa live de hoje. Pra quem não me conhece, eu sou a Gio Figueiredo. E hoje eu estou com o meu novo projeto do Equilíbrio em Movimento. Tô aí ajudando mulheres maduras a administrarem e aliviarem o estresse no seu dia a dia. Isso mesmo. Com técnicas simples, eu estou ajudando vocês a lidarem com esse estresse aí e que vocês venham acumulando no dia a dia. A gente tá vivendo um período aí complicadinho, de muito estresse, né, gente? Então é bom a gente começar a cuidar da gente. Eu quero agradecer a todas as lindas, maravilhosas que participaram do nosso encontro das Mulheres Equilibradas em Ação. Foi ótimo! Adorei a Suzana lá, tomando um sorvetinho dela com refrigerante. Achei o máximo! Eu tava lá tomando a minha cerveja, eu falei que o próximo, se tiver frio, eu vou estar lá tomando meu vinhozinho. Eu tava lá comendo meu petisco. O próximo, em abril, nós teremos mais um encontro, tá? Das Mulheres Equilibradas em Movimento. E eu quero que mais gente participe, tá bom? Porque foi um momento muito legal. Suzana e Simone fizeram uma amizade nova, né? A gente saiu da sala e elas continuaram conversando. Eu achei o máximo! É isso mesmo que eu quero, gente. Que a gente comece a interagir, a se conhecer. A internet, ela tá nos aproximando. E é isso que eu quero. A gente não deixar de utilizar essa ferramenta maravilhosa que a gente tem pra ficar mais pertinho. Aí eu falei que quando a pandemia deixar, a gente marca um encontro presencial pra todo mundo se abraçar. A gente falou ontem que a gente chama abraço. Assim, em breve, se Deus quiser, a gente vai poder se abraçar aí pessoalmente, não é mesmo? Muito obrigada mesmo de coração. O Tariana também tá entrando aí agora, participou do nosso encontro. Abril tem mais, viu, gente? Abril a gente marca aí o final de semana pra gente bater papo mesmo, relaxar, falar da vida. E foi assim, né? A gente teve um momento ali de relaxamento. Ó, gente. Notícia boa hoje. Vou colocar lá no Telegram também, assim que acabará a nossa live. Estão abertas as inscrições pro nosso curso Equilibra em Movimento. Pra você que quer aprofundar mais na técnica. Pra você que quer aí, ó, pegar cada pedacinho da sua vida, ver o que que tá em falta. Hoje eu vou disponibilizar lá no Telegram essa mandala aqui toda branquinha pra você imprimir, colorir, ver o que tem falta e começar a trabalhar em cima disso daí, tá bom? Lá no nosso curso Equilibra em Movimento, a gente vai focar também cada pedacinho bem pontual pra você desenvolver aí, tirar o estresse da sua vida e poder buscar o equilíbrio na sua vida, tá? Então, estão abertas as inscrições pro curso Equilibra em Movimento. O link eu vou deixar pra vocês lá no grupo do Telegram, tá? E também o link já tá na minha bio, tanto do Face quanto do Insta. Beleza? Vocês podem clicar lá e se inscrever. Gente, nossa música de hoje aí, ó, mondem, porque hoje é segunda-feira. Que delícia! Música aí animada pra nossa segunda-feira. Muito bem. E o tema hoje da nossa live, gente, é empatia. Isso mesmo. A Suzana ontem acertou no nosso encontro, na hora que eu pedi sugestão. O tema de hoje já ia ser empatia, foi o que ela pediu. Tá de parabéns. A gente vai dar uma leve explanada aqui, porque live a gente não pode ser muito longa, né? Mas aí depois eu vou fazer um outro vídeo mais aprofundado falando sobre. Mas hoje já vai dar pra gente bater um papinho legal sobre empatia, tá? Então, hein? Quem tá aí me assistindo, sabe o que é empatia? Se não sabe, vem comigo, que eu vou te contar o que é empatia. E a gente vai aprender a ser mais empática e é buscar mais empatia pra nós também, né? Quem tá aí à nossa volta também tem que ter empatia pela gente, né? E a gente tem que ter empatia pelos outros. E com o nosso momento hoje de equilíbrio e movimento, nós vamos buscar exatamente isso aí. Tô abaixando aqui um pouquinho a música. A gente vai buscar exatamente isso aí, tá bom? Então, gente, ó, começando a falar sobre empatia, pra quem não sabe o que que é, psicologicamente, empatia é a capacidade de você sentir o que a outra pessoa sente, caso você estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Ou seja, é buscar mesmo, experimentar de forma aí objetiva, racional, o que o outro sente, compreender os seus sentimentos e as suas emoções. É realmente se colocar no lugar do outro, né, gente? É você pensar assim, nossa, se tivesse acontecendo isso aí comigo, como que eu estaria? O que que eu poderia fazer por essa pessoa, né? Empatia é justamente isso daí. É igual um relacionamento. A pessoa fala, 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 que o negócio é disso, disso, disso. Aí quando você pega e fala assim, beleza, ótimo, agora se coloca no meu lugar. Se fosse o contrário, você ia gostar? A empatia é justamente isso. Então, vamos pensar isso aí. E hoje em dia, gente, o melhor exemplo que a gente tem de empatia é o momento de pandemia, de covid, que a gente tá vivendo. Pra quem não sabe, a máscara que a gente tá usando é pra proteger o próximo. Porque a gente, se a gente já estiver contaminado, não vai adiantar nada a gente usar a máscara, a gente já tá contaminado. Mas eu estando de máscara, eu não passo o vírus pro próximo. Eu evitando de pôr a minha mão no rosto, pôr a mão nos outros lugares, porque a contaminação tá por aqui, a gente põe a mão aqui, põe a mão em qualquer lugar, a pessoa pega. Por isso que a gente tá sempre aí passando álcool. E a máscara é pra cuidar do próximo. Isso mesmo, pra gente não espalhar o vírus aí pelo ar, que já está espalhado, infelizmente. Mas a máscara, ela é mais pro próximo do que pra gente, né? Esse aí é o maior exemplo da empatia que nós estamos vendo hoje em dia. E outra coisa, ficar em casa, né gente? Quanto menos você sair, quanto mais quietinho você ficar, menos o vírus vai se espalhar. Menos gente vai pegar, menos gente vai morrer. Hoje aqui, cinco anos atrás, antes de eu começar a live, faleceu uma pessoa querida, de um conhecido muito querido meu. Ele tá, coitado, tá arrasado, porque o tio dele morreu. Ficou internado poucos dias. Não deu nem tempo, gente. É assim, a pessoa tá pegando, a gente tá morrendo. Então a gente tem que ter essa empatia aí de se cuidar e cuidar do próximo, tá bom? Adentrando aí na empatia, gente, existem, ó, três tipos de empatia. A empatia afetiva, a empatia cognitiva e a empatia reguladora de emoções. Vamos falar aí rapidinho sobre, olha só, a empatia afetiva, ela baseia-se em compartilhar mesmo, você tá ali compartilhando a sua vida com outras pessoas, na compreensão dos estados emocionais dos outros, quem está aí à sua volta, quem tá trabalhando, é você prestar atenção aí como que tá o emocional de cada um, além de atendermos as condições do pensamento e sentimento do outro. Nós somos espontaneamente motivadas a ajudar o outro quando ele precisa. Quando eu trabalhava na repartição pública, gente, eu sempre tava observando as meninas, pelo bom dia delas, eu já sabia como que elas estavam, é incrível. Pelo bom dia que a pessoa dava, você já sabia se ela não tava bem. Aí tinha uma lá que já chegava até chorando, gente, eu preciso conversar. Aí o que a gente fazia? A gente parava de trabalhar, escutava o que ela tinha pra dizer, tentava ajudar de alguma forma, se colocava no lugar dela, né, coitada, porque ela tava passando por situações muito difíceis e isso já ajudava. Só dela conversar ali, dela desabafar, a gente escutar, e tentar se colocar no lugar dela, ela já ficava bem, já trabalhava melhor. Então comecem a pensar isso aí, tá? A empatia cognitiva, gente, ela se refere, ó, à capacidade de deliberar sobre os estados mentais de outras pessoas. Significa realmente, assim, saber o que a outra pessoa tá sentindo e o que ela provavelmente também tá pensando. Deixa a pessoa falar o que ela tá sentindo, deixa a pessoa falar o que ela tá pensando e você tem que tentar entrar ali no momento dela e pensar assim, se eu tivesse sentindo isso, como que eu estaria? Se eu tivesse pensando isso, como que eu estaria? E aí, você pensa aí uma forma de motivar a outra pessoa que tá vivendo esse momento aí difícil, que tá sentindo. Às vezes pode ser até uma dor, né, igual quando a gente tá com muita dor de cabeça, o que a gente quer? A gente quer silêncio, a gente não quer muito barulho. Você não pode ser aquela pessoa que vai ficar ali do lado enchendo o saco. Não é verdade? Ou então você pode ser uma pessoa que vai ali dar um remedinho, dar uma neuzinha pra pessoa, neuzinha, neuzaldina, né, gente? Dar uma neuzinha. Eu sou uma pessoa que eu ando com a neuzão na bolsa, todo mundo já sabe. Dor de cabeça pode pedir pra Giovana uma neuzinha. Porque eu passo muito mal com dor de cabeça e quando eu tô com dor de cabeça a gente negocia silêncio, fica quietinha, calminha. A gente tem que fazer isso pelo outro, pela outra, pelo próximo, né? E é realmente isso aí, gente. Quando a gente passa a perceber o que o outro pensa ou o que o outro sente, fica muito mais fácil a gente continuar motivando e auxiliando no que for necessário, né? E a gente, quando a gente começa a ter empatia pelo outro, a gente começa num fluxo ininterrupto. Com o tempo, a gente começa a ser empático e nem percebe, porque já vai estar na gente, no nosso jeito de ser. A empatia, ela pode ser treinada, tá, gente? Ela vira uma habilidade. É realmente lidar aí com os graus, as respostas empáticas que a gente tá passando pra outras pessoas. E fiquem aí que daqui a pouco a gente vai pro nosso momento de equilíbrio e movimento, hein? A empatia emocional, gente, ela seria realmente aí sentir fisicamente o que a outra pessoa tá sentindo. Eu sou igual o fluxo da dor de cabeça, né? Quando a gente tá com dor de cabeça, a gente sabe o que a gente sente, né? Cada uma sabe aí realmente o que cada uma tá sentindo aí, ó. Ao se colocar no lugar da outra pessoa, a pessoa passa a sentir até mesmo fisicamente o que o outro pode estar sentindo. Ao mesmo tempo que essa empatia pode melhorar aí, ó, relacionamento entre pessoas à sua volta, seus amigos, colegas de trabalho e também pode trazer algumas dificuldades, né? Porque torna-se assim extremamente desgastante porque você começa a sentir realmente o que a outra pessoa tá sentindo. Então tem que ter muito cuidado aí pra você não se desgastar, tá bom? Ah lá, a Simone hoje tá com muita dor. Simone, toma os remédios direitinho, toma bastante água, fica quietinha aí de repouso, viu? Melhora. Deus vai abençoar que rapidinho você vai tá bem, tá bom? E olha só, gente, essa empatia emocional quando se trata aí, ó, de proporcionar experiências únicas pras pessoas mais próximas aí, pros familiares, pros filhos, pros maridos, ela é muito importante porque você começa a trabalhar a empatia aí com as pessoas da sua casa, você vai começar a ter um feedback delas aí mais verdadeiro e mais sincero. Comece aí a se colocar no lugar do seu filho, do seu marido, aos poucos, eles vão começar a conversar mais com você, a falar mais com você o que que tá sentindo, vão se sentir mais abertos, você vai ter mais feedbacks aí e mais sinceridade. Lá em casa é assim, começa a testar, começa a testar. Em algumas coisas eu me coloco no lugar da minha mãe aí eu vejo, aí ela começa a falar uma coisa que ela não gosta, ela começa a falar outro, aí eu falo, mãe, se você eu fazia assim, 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 aí ela vai lá e faz, mais bonitinha. Então, comecem aí a utilizar a empatia com esse benefício aí, tá bom? Continuando, gente, importantíssimo, olha só, a empatia, ela não é uma emoção, eu achei incrível na hora que eu li isso e faz todo sentido, porque a gente não pode sentir empatia, a gente vê as pessoas fazendo pela gente, né? A gente vê que a pessoa ali quer realmente ajudar e a gente pode sim começar a observar e começar a ter empatia pelo outro, a gente pode realmente treinar a ter empatia. Quem não tem, ou se você conhecer alguém que não tem empatia pelos outros, fala com a pessoa, ô Flamengo, se coloca no lugar dela, fala com ela o que você faria se fosse com você, começa a treinar isso aí, que aí, com o tempo, a pessoa não vai nem perceber, já vai estar sendo empática com as outras. Eu acho isso sensacional, gente. Aí sim, começa a sentir o que a gente sente através da empatia, a gente sente o amor do outro, o cuidado do outro, aí sim, a sinceridade do outro, aí sim, a gente começa a sentir outras coisas que vêm da empatia, tá? Porque a empatia, gente, ela é realmente uma habilidade socioemocional, que 98% dos humanos têm, mas às vezes não treina, não reconhece, não compreende, também não reproduz para outras pessoas. Então, tá na hora aí da gente começar aí, ó, a compreender essa empatia e a reproduzir para as pessoas que estão à nossa volta, tá? A empatia é o canal de conexão com o outro mesmo, tá? De forma que a gente vai ativando, vai treinando, faz com que a gente consiga compreender mesmo e a reproduzir aí o que o outro tá sentindo pra poder ajudar. Diferente da compaixão que, né, a gente acredita fazer parte daquela dor. É outra coisa, a empatia é você ali tentar se colocar no lugar. Ter compaixão é acreditar fazer parte daquilo ali que tá acontecendo, igual hoje, eu fiquei sabendo do falecimento e eu tive compaixão, porque eu já passei por isso, não houve falecimento, mas eu tive a compaixão porque eu tive esse momento difícil. Mas a empatia é você se colocar ali no lugar, tá? E, gente, por que que a empatia é super importante na nossa vida? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Vocês estão prestando atenção em mim, né? Gente, hoje o dia tá lindo aqui em Lafayette, vou até postar uma foto depois. O céu tá azulzinho, não tem nenhuma nuvem. Não tem urubu voando hoje, acho que os urubus tão tudo dormindo, mas à medida que o tempo vai mudando, eles vão sumindo, né? Pongo também não tem. Esses bichos são muito doidos. Por que que a empatia, por que que é importante ter empatia na nossa vida, gente? Por que a empatia fortalece as nossas conexões, incentiva a nossa vida colaborativa e melhora os nossos resultados, tanto no trabalho, quanto na vida social, quanto na vida em casa. Com o tempo, você vai perceber as mudanças aí nas pessoas que estão à sua volta. A empatia é mesmo um remédio pro egoísmo, gente. Eu falo que eu tô vendo muito egoísmo nessa pandemia nas filas dos bancos. Igual a Simone falou ontem no nosso encontro, gente, as pessoas tão fazendo fila, não tão dando nem a distância. A fila da caixa econômica aqui em Lafayette, as pessoas umas grudadas nas outras, gente. Mercantil, acabei de passar ali em frente, uma fila enorme, uma pessoa agarrada na outra, cheia de idoso. Até nas filas das vacinas, as pessoas não tão fazendo distanciamento, gente. Olha que egoísmo. A empatia justamente trabalha, ela é o remédio mesmo pra esse egoísmo que tá dificultando tanto aí a nossa vida, atrapalhando em tantos íngulos, atrapalhando essa disseminação desse Covid que tá complicado. bom dia, Giovana, atrasada também, mas o importante é que tá aí. Giovana, se Deus quiser no próximo encontro também vai participar do Encontro das Mulheres Equilibradas em Ação. Eu quero todas vocês lá de novo e mais gente, tá? Nós vamos trabalhar pra isso em abril. E, gente, por fim, por que é importante a empatia? É importante a gente entender também que a empatia não é fácil. Tem que ser aos poucos, é um exercício diário, esse exercício de olhar para o mundo, olhar para o próximo, olhar para o outro e se colocar no lugar dele, tá? Então, comecem aí a praticar mesmo, gente. É igual eu falei ontem, quem viveu, quem viveu, quem viveu, alguém com Covid na família ou pegou, sabe o que que é, está mais responsável com essa doença, a gente tem que ter responsabilidade com essa doença, gente. Eu fico vendo aí um monte de gente sem máscara na rua, mãe grávida sem máscara, criança sem máscara, porque eles estão falando que até agora as crianças estão pegando, gente. Tem que usar máscara, assim, até as crianças. Então, vamos trabalhar essa empatia aí. E olha só, para a gente encerrar o nosso papinho, vou dar algumas dicas rápidas para a gente começar a praticar a empatia todos os dias, aos poucos. você já vai estar sentindo ela aí dentro de você, você não vai estar nem fazendo força mais para ser empático com os outros. Eu vou ser bem sincera, gente, quando eu comecei a trabalhar nesse lugar que eu trabalhava, eu comecei a trabalhar lá novinho, eu tinha 20 e poucos anos. E jovem, vocês já viram, jovem não é muito empático, não. Mas como eram muitas mulheres mais velhas que eu, eu comecei a observar mais, prestar mais atenção, tudo que elas me falavam, eu escutava, parava para escutar, para prestar atenção, para levar ali como aprendizado mesmo para minha vida, tanto que eu trouxe muito aprendizado. Aí eu aprendi a ter empatia, gente, incrível, empatia e sororidade também. Falaremos sobre sororidade mais para frente, porque lá eram 20 mulheres, então aos poucos eu fui criando esse hábito. Hoje eu faço isso muito aqui no espaço, com as meninas no presencial. Tem dia que elas chegam querendo mais conversar, mais falar, eu deixo elas falarem, penso ali na situação, se fosse comigo, a gente dá aquele conselho, mas a gente deixa a pessoa ver o que é melhor para ela, né? Vamos para as diquinhas, vou dar umas dicas aí, gente, para a gente se tornar pessoas mais empáticas, ou se você conhece alguém aí que está precisando ter mais empatia pelo próximo, dá essas dicas para a pessoa, tá? Primeira dica aí, gente, ó, cultivar curiosidade sobre os estranhos, isso mesmo, gente, cultivar essa curiosidade pelo outro, expande a nossa empatia quando a gente conversa com qualquer pessoa fora do nosso ciclo social aí, fora do nosso ciclo habitual. Olha só, o exemplo melhor foi até o que eu falei aqui, um lugar para a gente ter empatia pelo estranho é em fila. Gente, tem uma época que eu já trabalhei, fazia em serviço de rua, pagava conta, quando eu era novinha, tinha lá meus 16, 15 anos. Eu ia para a fila da loteria, gente, cada dia que eu ia para a fila eu fazia uma amizade diferente, porque eu sempre gostava de bater papo, aí a gente começava a falar do tempo, eu sempre estava lendo um livro, aí começava a falar do livro, aí a pessoa falava da vida dela, e isso aí, gente, é interessantíssimo, você começa a conhecer várias pessoas estranhas, com o tempo você vai criando empatia por essas pessoas, é incrível. E aqui, como é uma cidade que não é muito grande, e eu sempre ia na minha loteria, até hoje eu vejo as mesmas pessoas, eu lembro da história dessas pessoas, gente, até ontem mesmo eu vi uma moça, ela trabalhava numa empresa e ela era muito cansada, hoje ela só estava com outro uniforme, eu falei assim, nossa, ela já está em outra empresa, tomara que ela não esteja tão cansada igual ela era naquela época, lá quase 20 anos atrás, mas é realmente ter empatia por essas pessoas aí, tá bom? Com o tempo, vocês vão ver que é legal demais vocês reencontrarem essas pessoas aí. Olha só, desafie-se e seja realmente uma pessoa mais empática, gente, tem que se desafiar, tá? Realize experiências realmente desafiadoras, que te levem realmente para fora da zona de conforto, às vezes aí aprender uma nova habilidade, ou você que já sabe alguma coisa, comece a colocar a visita na internet, a Suzana já me falou do canal dela, depois eu vou te pedir o nome do canal, até mesmo os nossos momentos de equilíbrio e movimento ensina alguém que você vê aí que esteja precisando ser mais empática, está precisando trazer mais energia positiva para a vida, tá? Isso aí, fazer as coisas assim vai aumentar a sua resiliência e a sua humildade, tá? Começar aí a ajudar o próximo, começar a se colocar em lugar do próximo, vai aumentar muito a sua humildade. vocês vão começar a perceber com o tempo e eu já estou percebendo ensininho já tem bastante tempo e também a gente aprende a saber lidar com tudo quanto é tipo de gente. Não vai existir aquela pessoa que vai falar assim, nossa, mas esse falando é chato, eu não aguento mais. Não vai existir essa pessoa porque se você vai se colocar no lugar dela e vai falar assim, ela é assim por causa disso, disse disso e por causa da vida dela. Então deixa ela ser daquele jeito ali, tá? Outra diquinha, gente, sai aí dos seus ambientes habituais. Isso mesmo, eu sei que agora a gente não está podendo viajar, ir para lugares diferentes, mas, ó, quando puder, experimente em novos lugares, novas culturas. Falei com a Suzana que eu quero ir lá em Salvador, gente, nunca fui em Salvador, já fui na Bahia e em outras cidades, mas eu estou morrendo de vontade agora de ir para Salvador. São culturas novas, são pessoas totalmente diferentes das daqui de Minas, né? Só pelo sotaque a gente já vê. isso aí, você começa a apreciar mais as outras pessoas e essa apreciação acaba sendo o quê? Empatia, isso mesmo. Outra coisa, gente, ó, peça feedback das pessoas que estão aí à sua volta, pessoas que você está convivendo mais, peça comentários se as pessoas estão gostando do seu novo eu, se as pessoas estão gostando de se relacionar com você, se as pessoas estão sentindo a empatia vindo de você, tá? Ouve aí as pessoas da sua família, seus amigos, seus colegas de trabalho, tá? E, periodicamente, vai perguntando para você ver se você está evoluindo, se você está melhorando a sua empatia, tá bom? Mais uma diquinha, gente, ó, explore mais o coração das pessoas, não só a cabeça, tá? Leia mais livros aí de relações pessoais, como ser melhor aí com o coleguinha, com as pessoas à nossa volta, como você ser uma pessoa melhor, eu tive uma fase de muita ansiedade na minha vida, eu li várias vezes sobre a ansiedade, me ajudou demais, meditação, então, nem se fala, comece a indicar coisas boas, foram boas para você, para outras pessoas, tá? Isso é melhorar muito a empatia nos seus grupos sociais, beleza? Olha só, eu achei sensacional isso aqui, ó, caminhe com os sapatos dos outros, isso mesmo, fale com as outras pessoas sobre os seus problemas e deixe as pessoas falarem dos problemas delas com você também, tá? Fale as suas preocupações, os seus dilemas, os seus desafios, a pessoa vai procurar te entender, eu tenho certeza, e você também busque entender os problemas dela, o que ela está vivendo, as experiências que ela está vivendo e que vocês estão vivendo e compartilhem essas experiências, tá? É realmente se vestir da outra pessoa e compartilhar essas experiências, tá bom? Ó, continuando, gente, cultive aí o centro de curiosidade, foi o que eu falei, cultive aí o centro de bater o papo com o estranho na rua, tá? Quando puder, beleza, gente? Fique em casa por enquanto. Ou adicione alguém em Instagram e começa a conversar e fala assim, eu só quero bater papo, tá? Compartilhe aí suas experiências de vida. Ontem eu tenho certeza que a Simone e a Suzana ficaram conversando depois lá do nosso encontro para compartilhar experiências de vida, não foi? Porque você pode aprender muito com o outro, o outro pode aprender muito com você, tá? E olha só, para a gente ter também pessoas empáticas, façam perguntas para as pessoas, tá? Pensem em umas 3, 4 perguntas que você pode fazer para qualquer tipo de pessoa, tá? Não muito provocativas, claro, mas já para abrir uma conversa, tanto com as pessoas de casa, quanto com as pessoas de trabalho, tá? Já bolem umas perguntas que você pode sempre fazer. Eu tenho as minhas perguntinhas aqui que eu estou aprendendo, que a gente faz algumas perguntas para as pessoas, elas começam a pensar na resolução do problema delas, você não precisa nem dar a sua opinião. Essa dica é sensacional, falaremos mais sobre isso em breve, tá? E ó, gente, empatia é realmente se colocar no lugar do outro. Quando você estiver conversando com alguém, ouça essa pessoa, preste bastante atenção no que ela está falando, não fica cortando ela quando ela está te contando um problema, tá? Deixa ela falar, desabafar, depois você fala, beleza? Isso aí é ter empatia também, tá? E olha só, gente, após isso tudo que eu falei de empatia, comece a refletir se você é uma pessoa empática, ou se você precisa trabalhar mais aí a sua empatia, se você conhece alguém aí que está precisando também, traz aí para os nossos momentos de equilíbrio e movimento, manda essa live aí que vai ficar disponível, tá? Porque realmente existem muitos motivos para a gente ser mais empática, tá? A gente tem que trabalhar isso aí todos os dias. e olha só, já pensa aí qual dessas dicas você vai colocar em prática hoje, comece aí a conversar com o familiar, fazer umas perguntinhas, tá? E olha só, toda vez que você aí se sentir mais enfraquecida, mais triste, sentindo falta aí da empatia em você ou dos outros para com você, faz aí o nosso momento de equilíbrio e o movimento que nós vamos fazer hoje, nós vamos mexer aí, ó, a cabeça para a gente trabalhar a mente, porque primeira coisa é a gente trabalhar a mente, a gente vai buscar aí as energias da empatia para a nossa vida e também a gente vai doar essa empatia ao próximo, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, vocês estão preparadas aí para a gente viver o nosso momento de equilíbrio em movimento? Então, ó, chegou a hora, então, da gente fazer aí alguns movimentinhos para buscar a empatia que está escondida aí dentro da gente, soltar essa empatia, também para a gente trazer energia para que os outros tenham empatia com a gente também, porque a gente precisa, né? E, ó, nós vamos intensificá-la mais e mais, tá? A gente vai atrair aí muita empatia para nós, muito amor, muito sentimento positivo, muita energia positiva para a nossa vida, tá? Então, ó, gente, independente aí da roupinha que vocês tiverem, eu já estou aqui descalça, quem puder ficar descalça, pode ficar descalça, ou de meia, para a gente começar a movimentar o corpinho, não precisa ser perfeito, já vou avisar, hoje nós vamos fazer uns movimentos aí de cabeça, não precisa ser perfeito, com o tempo, o movimento vai fluir aí no seu corpo, tá? É só para a gente aflorar mesmo nosso mental, nosso psicológico, tá? Com tranquilidade, com leveza, faz aí do jeitinho que você conseguir, beleza? nosso momentinho de concentração hoje, vai ser realmente para a gente alongar a parte de cima, respirando sempre, beleza? Vou arrumar aqui a câmera, para vocês me verem de corpo inteiro, Trianne, bora, vamos lá, vamos ao movimento, feito é melhor que perfeito, isso mesmo, Suzana, parabéns, vamos lá, nossa música de hoje chama Mander, viu gente, hoje é segunda-feira, música animada, ótimo, gente, o momento aí de concentração hoje, ó, fechou os olhos, mão na cintura, puxou o pescoço para a direita, vai respirando fundo, sente o ar entrando, saindo, e para a esquerda, e para a esquerda, isso, agora, colocou a mão aqui, deu uma forçadinha só para trás, respira, agora para baixo, juntou as mãos aqui, para baixo, tomou um pouquinho, uma forçadinha, e respira, e respira, excelente, mão na cintura, olhou com força, lá para a direita, deixa esticar bem dentro do pescoço, pronto, lado, pode fechar os olhos, excelente, deu uma giradinha para a esquerda, um, dois, três, pronto, lado, um, dois, três, excelente, ó, relaxa os ombros, e ombro para trás, pode relaxar, muito bem, gente, dúvidas que vocês tiverem, pode me mandar depois, tá, eu vou olhar direitinho, vou responder todo mundo, beleza, então, começando, nosso momento, entendendo esse movimento de hoje, juntou as duas mãos, lá em cima, assim, ó, o fudovelo, nem tão para baixo, nem tão para esticadão, deixa bem suave, numa distância que você se sinta confortável, deixa o ombro bem leve, confortável, e o que que a gente vai tentar fazer hoje, ó, encostar a nossa orelha no nosso antebraço, se não conseguir, não tem problema, a gente vai fazer esse movimento para a gente ativar mesmo, nossa consciência, nosso pensamento, para a gente começar a se colocar no lugar do ovo, beleza, então, tranquilo aqui, sete, oito, e um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, lembre-se sempre, relaxar o ombro, não faz muita força, deixa bem suave, ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, excelente, desceu o braço, aqui nós vamos, doar a nossa empatia, isso mesmo, palma da mão para cima, liberação de energia, para quem está a nossa volta, liberação de energia e de empatia, a perna vai acompanhar, direita, esquerda, direita, esquerda, cinco, seis, sete, oito, e agora a gente vai buscar, busca para nós, se quiser pode ter com a mão no coração, busca a empatia, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, excelente, então primeiro a gente, ó, doa, por quê? Se a gente não doa, a nossa empatia, a gente não recebe, toca, muito bem, oito tempinhos aí, depois a gente, ó, recebe, pensa na energia, que você está recebendo para você, excelente, por fim, ativando aqui, nosso sagrado feminino, região do quadril, do ventre, o que que a gente vai fazer hoje, ó, vou fazer de lado aqui para vocês verem melhor, imaginem um círculo, né, que a gente já fez várias vezes, o que que a gente vai fazer hoje? A metade de um círculo, isso mesmo, ó, quadril vai lá, lá na frente, vai lá atrás, vai lá na frente, vai lá atrás, então, ó, jogando aqui na lateral, ele foi lá na frente, foi lá atrás, foi lá na frente, foi lá atrás, bem a metade mesmo de um círculo, deixa eu olhar um pouquinho mais para a frente, ó, foi na frente, atrás, metade, ó, na frente, atrás, vou fazer de lado aqui, sete, oito, e foi na frente, parou, na frente, parou, encaixa o quadril, solta, encaixa e solta, justamente para a gente liberar a energia vindo de onde a gente tem mais fortaleza, a fortaleza da mulher está bem no ventre, e empatia aqui, ó, você doa, você recebe, você doa, você recebe, e por fim, girei com a mão no alto para a gente guardar toda essa energia e liberar para o próximo, os giros são liberação de energia e canalização também, Então, lembrando o que a gente vai fazer hoje, cada espirinho que oito temos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, e, um, dois, três, quatro, dois, seis, sete, oito, e, recebe, 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 cinco, seis, sete, oito, meia, lua, um, meio, redondo, treze, quatro, cinco, seis, pé todo no chão, sete, oito, e, girou, espalhando, empatia, muito bem, tudo na música, vou aumentar com o som, música de três repetidos, como sempre, bora lá, gente, sete, oito, e, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, dez, dois, três, quatro, e, cinco, seis, sete, oito, busca, 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 cinco, seis, sete, oito, um, e, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, sete, oito, gira, subi, sete, oito, e, um, dois, tre, quattro, cinco, seis, sete, oito, e, um, dois, tre, quattro, cinco, seis, sete, oito, e, um, dois, tre, quattro, curta, curta, sete, oito, libera, 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 sete, oito, oito, tre, quattro, cinque, sete, oito, e, gira, c, e, capo, vai, sete, oito, un, doi, tre, quattro, libera, con piedi, sete, oito, e, faccia, e, sete, 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 oito, un, doi, tre, quattro, cinque, e, energia, 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 sete, oito, e, oito, e, dois, e, três, e, virou, e, libera, acima, sempre acima, sete, oito, pensamento, libera, pensa no outro, consciência, sete, oito, doi, doi, empatia, cinco, seis, recebe, sete, oito, e, recebe, 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 e, girou, liberando, muito, bem, segunda, feira, animada, gostei, gostei, muito, bem, parabéns, conseguiram fazer tudo, gente, me contem, quem aí conseguiu fazer tudo, nosso momento de equilíbrio, em movimento, que delícia, gente, estou toda molinha já, que delícia, já desenchei, tá vendo, acordei cedo, mas estava inchado ainda, já desenchei, olha que beleza, que delícia, gente, me contem aí, quem conseguiu fazer tudo, enquanto isso, eu vou dando os últimos recadinhos, isso mesmo, parabéns, últimos recadinhos aqui, gente, ó, a live vai ficar disponível, acabando aqui, já vou deixar, Instagram vai ficar aí, no meu IGTV, tá bom, no Facebook, eu vou deixar lá também, YouTube também, beleza, gente, mais uma vez, agradeço a todas vocês, que participaram ontem, do nosso encontro, das mulheres equilibradas, em ação, né, adorei, abriu, nós teremos mais um, quem aí já quiser, me falar, quer participar, pode mandar o direct, todas vocês, são muito bem-vindas, tá bom, muito obrigada, mais uma vez, Simone, Suzana, Tariane, Clariceia, Gabriele, muito obrigada, de coração, tá, outro recadinho, importantíssimo, vou mandar lá, no Telegram, o link, o curso, da jornada, equilíbrio e movimento, tá, com as inscrições, abertas, vou contar um negócio, pra vocês, tá, cheio de bônus, tá, e não tá caro, também não, tá, super baratinho, preço excelente, pra todo mundo, ter condição de comprar, no curso, a gente vai trabalhar aí, ó, nossa mandala, como um todo, tá, cada pedacinho aí, da sua vida, que você tá precisando, equilibrar, nós vamos trabalhar, vou deixar disponível, lá no canal do Telegram, também, a mandala, pra você colorir, pra você ver, o que que tá desequilibrado, aí na sua vida, o que que você tá, precisando melhorar, tá, lá no grupinho do Telegram, beleza, e quem comprar o curso, também, vai receber, tanto a mandala, coloridinha assim, quanto a outra, justamente, pra você se reequilibrar, beleza, então as inscrições, já estão abertas, ótimo, Suzana, maravilhoso, com direito a aplausos, mas a gente tem que aplaudir mesmo, que a gente tem que comemorar, nossas pequenas vitórias diárias, todos os dias, gente, eu tô, eu escutei isso, e agora, está muito presente, pra mim, a gente só tem o agora, né, esse momento agora, que a gente tá vivendo, cinco minutos atrás, já passou, cinco minutos aqui pra frente, ainda vai em linha, a gente não sabe o que vai acontecer, então, cada pequena vitória, a gente tem que comemorar, parabéns, Suzana, é isso mesmo, tem que bater palma, muito bem, gente, gente, ó, ó, podem me dar aí também mais sugestões, tá, de conteúdo, ontem eu peguei várias sugestões com as meninas, continuaremos trabalhando em cima do nosso desestresse, em cima aí da nossa empatia, do nosso amor próprio, do nosso sagrado, essa semana falaremos do sagrado feminino também, dos ciclos, das ciclicidades, eu amo ciclo, nossa mãe na lua cheia, tá na hora certa de falar, tudo a ver, tá, ó, comentem isso, vocês estão gostando, não deixem de me seguir nas redes sociais, tá bom, quem ainda não se inscreveu no Telegram, o link tá lá na minha bio, podem se inscrever, quem não achar me mandem um direct, lá eu tô postando coisa diariamente, tá, lá são coisas exclusivas, que não estão em nenhuma outra rede social, beleza, e também tem a comunidade lá no Facebook, que ainda tá em aberto, tô respondendo todos os comentários lá, tô adorando, muito obrigada gente, e, Giovana, eu espero que você esteja arrasando aí também, viu, tem que arrasar aí em casa também, ó, gente, amanhã, 11 e 11, estamos aqui novamente, se Deus quiser, espero todas vocês, tá, 11 e 11, nosso mesmo horário, todos os dias, bonitinho, de segunda a sexta, muito obrigada a todas vocês que participaram aqui hoje, até amanhã, gratidão, gente, um beijo, amanhã tem uma nova, vou deixar lá no Telegram cedinho, hein, beijo,